O amor, não quero decepção Do que temos, quero mais, mais Sem pudor e sem qualquer contradição Sem disfarces, coisas banais E por que é tão escuro aqui Acenda uma luz qualquer Que eu procuro a porta Pra poder sair Quero só a luz banhar Quero a vida respirar E eu te quero Como eu quero Não tenho como negar Mas tudo vai acabar E há tantas memórias E nós Não me machuque Não me machuque Eu procuro a porta O amor Eu fui preso pelo meu Cansaço de tentar demais E depois De tantas decepções Não sobrou quase nada em mim E por que ficou tão frio aqui Procuro o medo meu Que eu atei o fogo Pra poder sorrir Quero só a luz banhar Quero a vida respirar E eu te quero E eu te quero Como eu quero Não tenho como negar Mas tudo vai acabar E há tantas memórias E nós Não me machuque Não me machuque Eu procuro a porta Dando-se irreparáveis Memórias A dançar Entre os cortes Semiabertos Nos restos Do meu amar Só não me deixe aqui Sozinho Eu tenho medo De afogar Entre as tuas entrelinhas E se não consegue Parar 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 Quero só a luz banhar Quero a vida respirar E eu te quero Como eu quero Não tenho como pegar Mas tudo vai acabar E há tantas memórias em nós Não me machuque Não me machuque Eu procuro a porta Amém